Clube do Jingle Arquimedes Messina foi um dos mais importantes compositores de jingles do Brasil. Além de ter criado o tema do programa Silvio Santos, ele criou também jingles famosíssimos como o do Café Seleto. Mas a sua obra ficaria marcada pelos jingles que ele criou para Varig. O primeiro deles divulgava as linhas para Portugal e ficou famoso por causa do personagem Seu Cabral. O segundo que ele fez para Varig divulgava as linhas para o Japão e também ficou famoso pelo jingle que divulgava, que contava a história do personagem Urashimataro. Esses dois primeiros eu já apresentei aqui no programa. E por causa do sucesso que esses jingles fizeram, Messina foi convidado para uma missão que aliás ele considerava a mais difícil de sua carreira. Ele teve que escrever 12 jingles para 12 destinos diferentes que a Varig voava aqui no Brasil. E aí, para isso, a Varig o levou, ou seja, ele viajou para cada um desses 12 destinos, para conhecer esses 12 destinos. E a partir disso consegui escrever os jingles com mais propriedade. Hoje eu trouxe o jingle que ele escreveu para o Amazonas. Esse jingle é bastante curioso porque ele começa num clima meio de seriado, de aventura. Aliás, só recapitulando, esses jingles foram criados, esses 12 jingles foram criados para a rádio e por conta do sucesso que eles fizeram no rádio, ganharam versões para a TV. E todas as versões para a TV eram ilustradas por animações. E nesse do Amazonas que eu trouxe hoje, o começo do comercial e a atmosfera do jingle remete aos seriados de aventura. Aliás, quem curtia desenho animado nos anos 70 lembra-se do Johnny Quest. É a mesma atmosfera do desenho o início desse comercial. E depois, quando começa a mostrar as peculiaridades de Manaus, Incrivelmente, o jingle ganha um sabor do que Cabaiana tem. O samba do Orival Caymmi, que a rigor não tem nada a ver com o Amazonas, muito menos com o Manaus, mas que foi encaixado perfeitamente no contexto do jingle e acabou dando uma graça a mais à peça. Vamos assistir? Uma aventura Vem de perto esse rio que é o mar O Amazonas Doce e Carapé Vitória Região Guarda os nossos pés A selva Tão grandiosa E também vamos a Manaus, a capital Ver o diálogo tradicional Museu do Índio e o mercado municipal Na Zona Franca Fazer as compras é natural Conheço o Brasil pela Pariguim Ainda wantiza A concentration É mudar A A A A A A O que é isso?